TV Nova Tarde Legal com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade Tarde Legal com Marcos Silva Marcos Silva faz o show na cabeça Com alegria, simpatia e muito amor E nas canções o programa é genial É o Marcos Silva com banheiro legal Estamos juntos, ilustrados mais uma vez com a minha, com a sua Começou a nossa tarde Pode mais renovar o nosso show Nosso encontro aqui na telinha da TV Nova Nordeste Na telinha da TV e também na rede social Quem acompanha pode interagir também conosco Participar e mandar o seu recado Hoje nós temos aqui a bendita entre os homens Ela ao lado do Cláudio Lourenço É a Cláudia Mel, é pura doçura, vai cantar e encantar Arrasando como sempre a Carlinha, a Claudinha, Cláudia Mel E o Cláudio Lourenço, o DJ Lourenço E do outro lado eles O Carlinho, som, 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 som E ele, o Reginho Bom demais, portanto, a Tarde Legal no ar Começar com, já que tem uma dama aqui, né? Começar com a dama, levanta a dama, levanta a Cláudio Lourenço Cláudia Mel e DJ Lourenço Cláudia Mel e DJ Lourenço A Tarde Legal Com Marco e Silva Não há um amor maior Do que eu sinto por você É porque somos um Eu e você, apenas um Não há um amor maior Eu e você, apenas um Quanto tempo esperei Ter alguém especial Só pra mim E quando enfim chegou Senti logo, era amor Foi assim Não imaginei jamais Tantas coisas entre nós Existir Sou eternamente grata E pra sempre esse amor Não tem fim Eu sempre direi Ao teu lado vou estar O Claudinha O prazer encontrei Você chegou, ficou Não há um amor maior O que eu sinto por você É porque somos um Eu e você, apenas um É show Me conversa, eu estou Ser feliz a vida inteira É agir do geral Veja só Veja só de quem sou Com você Tudo mudou Ah, foi, viu? Eu também não vou negar Com você Eu tenho paz Eu sempre direi Ao teu lado vou estar Claudinha O prazer encontrei Você chegou, ficou Não há um amor maior Do que eu sinto por você É porque somos um Eu e você, apenas um Amor maior Do que eu sinto por você É porque somos um Eu e você, apenas um Sucesso Marcos Silva Somos um Esse é o sucesso da Cláudia Mel Com o DJ Lourenço E quem vê os dois Realmente pensa que Os dois são um só, né? Que é Marido e mulher Não, não é Mas são, na verdade, irmãos Você desligou o microfone Você fez o... Tá ligado Ah, tá ligado Tá ligado Ah, tá ligado Viu? Quem não tava ligado Foi lá de cima Nós somos irmãos De pai e de mãe Só que ele puxou Só que ele puxou A meu pai E eu puxou a minha mãe Em relação a quê? A o tamanho? A tudo Menos os olhos Menos os olhos Foi O restante você é cópia do pai Sou É E quanto no total? Tô quatro Quatro Dois homens, duas mulheres? Isso Dois homens, duas mulheres Isso Os outros dois também cantam? Não Não Podia fazer de forma alta dupla, né? Não era? Não é? Isso é algo diferente E você canta na noite, não é isso, Claudinha? A gente canta na... Eu já canto na noite há vinte e dois anos Vinte e dois anos Desses vinte e dois, oito foram com... Oito anos com o Carlinhos Dez Dez anos com o Carlinhos Isso Pois é, então você depois de dez anos resolveu fazer carreira solo Isso Não é isso? Isso Aí chamou o irmão... Eu comecei sozinha, ele veio depois Foi, vim depois Vem depois E ela contou Eu era, fui... Depois de Carlinhos Depois de Carlinhos Ainda fui pra Pissura do Amor Antes Pissura do Amor Antes, ele lembra, foi antes Antes eu fui da Pissura do Amor Isso aí Com Juninho Com Juninho, Raminho Rafael E começou em qual banda? Eu comecei Eu comecei na Flora da Macambira Não, eu comecei na verdade, na verdade Banda de brega Eu comecei na Vícios da Paixão Mas a primeira banda foi Flora da Macambira? Foi? Não A primeira foi Vícios da Paixão Mentiroso, descarado, trapaceiro Me fez de boba, me usou Não, eu fiz a segunda Eu fiz a... Regravei, né? Quando eu saí Eu tinha 14 anos, gente Eu tinha 14 Aí depois Aí depois foi passando Eu fui pra outras bandas Aí eu fui pra Folha da Macambira Que era comigo E Marcela, minha amiga Marcela Que era, na época, a música Era na voz dela O sucesso era Amor, querer você É que na época o Carlinho Aí eu passei 6 anos Aí depois Fissura do amor Aquela aqui Abre um pouquinho aqui pra poder Aliás, vem pra cá um pouquinho Pra poder dar espaço Pra o povo ver Um sonho assim Na época o Carlinho Ele era DJ, né? Então ele conhecia todas as músicas Não é, Carlinho? Isso Não é isso? Aí depois da Folha da Macambira Eu fui pra mais duas bandas Que eu nem me lembro o nome Mas passei uma boa temporada Aí depois eu fiz a Fissura do Amor Junto com o Júnior Raminho e Rafael Que é a música assim, estourada Que era de André Black Que é Um sonho assim Eu também tive amor E é ruim Não tive mais aqui Foi tão difícil Nossa separação Não superei E nem te esqueci Todo o meu corpo Ainda ama você Mas saiba bem Já tenho outro alguém Pois é, são histórias do Brega E o Carlinho faz parte disso tudo Porque o Carlinho era DJ, né? É, foi aí quando, pronto Quando eu saí Essa época era melhor, Carlinho? O Brega é melhor que hoje? Era melhor Era diferente, mas sim Era muito bom Era muito bom Bem, bem, bem melhor Bem melhor então Pronto, volta No mesmo canto agora Aproveita aí Deixa os recados Alôs, avisos Mandar um beijo Para os meus patrocinadores Disque bebidas, né? É isso mesmo Disque bebidas PE Mandar um beijo Para todo mundo lá Muito obrigada Pela força Tá querendo comprar Minha filhada Minha filhada Raiane Menindazinha do Embaixador Um beijo Sim, os menindazinha do Embaixador E lembrando Essa música é de Aloysio Dido Compositor top Um abraço para DJ Felipe Do Alto do Maracanã Sim, meu amigo DJ Felipe do Alto do Maracanã E o espetinho da Neita Viu, lá em linha do tiro Nosso point Depois dos shows Vamos cantar mais uma? Vamos embora Vamos embora Mandar um beijo Amor, beijo Te amo Aloysio Dido É meu namorado E meu compositor Muito bem Vamos cantar mais uma então Vamos embora, bebê Solte o som, DJ Tarde Legal Com o Arco e Silva Te contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se sua mãe brigar Eu faço mídia com a minha sogra Eu grito que te quero Posso até ficar bem ronca Por você Por você Eu sou simples e romântica Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo Tanto Tanto que te quero E o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântica Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo Tanto Tanto que te quero E o tanto que eu te amo Cláudia Mel E DJ Lorenzo Te levo pro cinema Sem até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço mídia com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem ronca Por você Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo Tanto O tanto que te quero E o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo O tanto que te quero E o tanto que te amo Vou gravar um vídeo Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo O tanto que te quero E o tanto que te amo Cláudia Mel E o DJ Lourenço Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo O tanto que te quero E o tanto que te amo Simples e romântico Sucesso Marco e Silva Show de bola aí O trabalho do DJ Lourenço E da Cláudia Mel Qual é o recado? Um beijo Você tava tão agoniado Tão desesperado Que eu achei que Ele é enfermeiro Ela tá passando mal ou não? Não Vou dar um beijo Pra nosso amigo E empresário também Que tá no caminho com a gente Arrumando shows aí Nos bazinhos Nossa amiga Luca Delemonde Que tá aí assistindo Amigo, pelo amor de Deus Me perdoa Não me repudia Eu te amo para sempre Amém Esse que tava lá Sentado eu podia esquecer Aí ela falou tanto Que eu Passou na minha mente Esqueci Já pensava assim Fala de imagem, né? É, eu falo muito É verdade Deixa ela e as coisinhas dela E depois também canta de imagem Mas é o que a pessoa tá falando aqui Na rede social Aqui no Obrigada, gente No chat da TV Nova No perfil aqui da Margarida Puto aqui, ó Vozeirão dela Lindo, né? As músicas Tava cantando aqui Agora eu não sei Se quem falou Foi a Margarida mesmo Ou se foi o O rapaz aqui O Thalisson Puto aqui, ó Uso o perfil da minha mãe Na fala seguinte aqui, né? Mande um alô Para Thalisson Gabriel Thalisson Gabriel Beijo da tia Beijou Um abraço ao Leandro também Que tá por aqui Já o Rodrigo Sanna também Apareceu aqui, né? Rodrigão Aquele abraço ao Rodrigo Sanna Colocou aqui o Rodrigo Sanna Alô, Marco Silva Ligadinho aqui, ó Na melhor TV pernambucana Valeu Obrigado aí a todos Que estão interagindo conosco Daqui a pouco tem mais uma, tá bom? A Cláudia Mel E o DJ Lourenço Por aqui Ao lado também Um pouquinho do Carlinho Son A Cláudia que fez Foi parceira do Carlinho Son Musicalmente falando Não é isso, Carlinho? Durante 10 anos Tem muita história E ele tá ao lado do Regio A próxima atração Antes Vou aproveitar e falar da Igual Dos produtos de limpeza Igual Produtos de limpeza Igual Tô sempre aqui lembrando E recomendando Nessa marca Você pode confiar Nessa marca Todo mundo confia E é igual também Além da linha De produtos de limpeza Também tem A sua disposição O maior leque De produtos Para o seu lado E utensílios domésticos Produtos de limpeza Igual Todo mundo conhece Todo mundo confia Se vai às compras Nesse final de semana Não esqueça de colocar Na sua relação de compras Os produtos de limpeza Igual Com igual Com igual A sujeira passa mal Igual Lhe ofertando Nossa tarde Legal Agora com ele Com ele Reginho Ei O menino de voa Foi preso O arco e o silva O menino de voa Pronto Vai Reginho Esquece não A vovó vai gastar Vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar Vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar Vai gastar um pouquinho O advogado Pra liberar o seu netinho Vovó vai gastar Vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar Vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar Vai gastar um pouquinho Porque pra ela O netinho é com o santinho Dessa vez ela acerta Ou se enrola A aposentadoria já voou O netinho já empenhou O cartão da vovó não age, ó Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho O advogado pra liberar com seu netinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Porque pra ela o netinho é com o santinho Alô, pancadinha, show! É pedrada, hein? Carlos Carvalho, segura meu guerreiro Em nome de GM Produções O Netinho vida louca da vovó Ele apronta daqui, apronta de lá Quer pegar a briga com a vovó Fale mal do Netinho pra ela escutar Vida louca da vovó Apronta daqui, apronta de lá Quer pegar a briga com a vovó Fale mal do Netinho pra ela escutar Vovó vai gastar A vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Com advogado pra liberar o seu Netinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Vovó vai gastar, vai gastar um pouquinho Porque pra ela o Netinho é um santinho Alô DJ Sandro, o moral de Paulista é pedrada, hein? Isso é Reginho, surpresa GM Produções É o Netinho, vida louca Sucesso É o Reginho Oi, oi, oi O Reginho, ele fez esse clipe aí, nessa produção aí Mas arrumaram uma vovó muito feia, não foi, rapaz? Mandar um abraço aí pra A gatinha Sasha, que foi a vovó aí do clipe do Reginho, né? Foi a garganta Foi a rapaziada muito boa, rapaziada Olha só De gatinha não tem nada, né? Marquinho, mais uma vez eu tô aqui, meu guerreiro Como eu falo toda vez que eu venho aqui Tamo junto, né? Obrigado Aí você, esse clipe tá na net, não é isso? Tá, tá no YouTube, né? A música tá em todas as plataformas E quem quiser seguir o Reginho, arroba A avó, a avó passando mal aí, né? Porque soube dar a conta aí Aí no clipe o Reginho é o advogado Vai comunicar que o netinho aprontou A vovó é linda, olha só Aí gravaram o clipe, o feste e tal Quem quiser acessar aí, curtir aí esse O Reginho, ele foi na praia aí Desse lance do menino da vovó Foi da vovó lá de Goiânia, né? De Goiânia E eu resolvi dizer à vovó Que o netinho não é as coisas que ela pensava, não De, ai, meu netinho, bebê não, o netinho dela é maloqueiro Então eu fui lá contando a real pra ela com essa música aí O netinho, vida louca da vovó A original, também tem um clipe na net, né? Mostre um pedacinho da original aí, por favor, diretor Roda aí Essa aí O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Aí vem O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Pronto, aí esse é o clipe aí, né? Que tem uma pegada, aí tem até um comentário Não, tem uma pegada de umbanda, é um clipe de candomblé Realmente é mesmo, né? É, aí também falaram muito de... Ah, a história do menino Aí é que ele aprontava, é que ele foi embora Ele roubou e fugiu, não sei o que tal E morreu, não é? Eu fiz a história já dizendo como é que era Porque quando a mãe menininha de... De Goiá Lá de Goiânia, né? Ela tem um terreiro lá Que eu acho muito lindo o candomblé, eu respeito demais Ela fez a música, né? Fez o refrão Mas, sabe, vamos mostrar o seguinte A mãe menininha, ela até explicou esse lance Se é de candomblé ou não E se a música, se o netinho aí foi para o outro lado Do mundo ou não, da vida, né? Sei lá, se morreu ou não Pode falar, mamãe menininha Pode falar, bota ela aí Não, minha querida Meu querido Sim Esta música não tem nada a ver com a religião candomblacista, umbandista Não tem nada a ver Essa música foi feita para o meu neto Porque ele viajou, me deixou E eu fiquei assim olhando Fiz essa música para ele Com saudade, com carinho Certo? E é para todos os netos do mundo Não é só para o meu neto É para todos os netinhos Ok? Pronto, aí a mãe menininha também Então eu já vou inverter o negócio aqui Essa que eu estou contando a história do netinho maloqueiro sem vergonha É de uma vovó que eu conheci chorando pelo neto E ele era, como dizia um repórter famoso aqui Nosso amigo Cardino E era o Alma, né? Ô vovó, isso não era o seu neto não Não é o neto da mãe menininha não Eu estou falando de outro neto O neto da mãe menininha, ele realmente Ele viajou, deixou a beijinha Ele viajou, aí era com saudade Aí pintou a inspiração, nem fez a música Agora ninguém sabe se ele morreu ou viajou e deixou Não, mas ela falou que deixou porque viajou, estava longe E a música, segundo ela, não tem nada a ver com candomblé não Nada a ver com religião e tal É só a batida mesmo, né? Mas está aí, estourada E agora também tem a versão do Reginho Tem a resposta, né? E esse sim O netinho Vida Louca do Valvo Esse é Pilantrinha Esse é Vida Louca, né? Esse é Vida Louca, é Pilantrinha É Pilantrinha Mandar um abração especial para o melhor arrumadinho da Avenida Bibiribe Nosso amigo Ricardo, um abraço O rei do arrumadinho Jessino, um abraço Meu guerreiro, gente, produções Abre o Lima, siga a bar Melhor do que esse no ar O melhor pé de galinha que você pode curtir Chega lá Um abraço para o pessoal do conselho E a maior quantidade de bêbados, metro quadrado O pessoal do conselho está tudo lá Siga a bar, vamos embora É isso aí Um abraço também para o meu amigo É, Olívio Costa É, da rádio Aliança Que está tocando o Reginho muito Lá em Minas Gerais Na Bahia Um abraço Meu amigo DJ Reinaldo Remix Está tocando o Reginho demais Junto com o Arleto Divulgações Muito obrigado E segue o Reginho no Instagram Arroba Reginho, manda surpresa Agenda de São João aberta Com a GM Produções Alô, meu amigo Cid Cleis, Superarte Tamo junto, hein? Segura aí Bora, e o Artuzão também Ah, não, Arthur, meu guerreiro Tutuca Tutuca Tutuca, Arthur Júnior Um abraço Tamo junto Grande músico, grande figura, né? Olha, é um parceiro Parceiro do nosso Reginho Já quase 25 anos, né? 27 anos já praticamente Já quase 30 já 20 para 30 E quando ele chega aqui Diz que é 35 Quantos anos o Arthur tem? Sério, aqui Qual a idade de Arthur? E ele fica E ele fica dizendo Diz aí, rapaz, que é um casamento Porque mais de 25 é um casamento Mais de 25 anos já Casamento ele teve com a mulher dele É, eu digo, rapaz E a mulher do cara Vai ficar como nessa história, né? Casamento ele teve com a mulher dele É Deu um cacete nele e quebrou o batom todinho Ele pensa que eu não estou sabendo Aqui na conta da Boa Vista Ele já apoiou de novo, foi? Mas voltou de novo Estava com ela de novo De novo Estava morando de novo na conta da Boa Vista De novo Cheio de histórias do Arthur Vamos cantar mais uma? Vamos, simbora? Simbora Solte o som do DJ Reginho Tarde, legal Legal Eu sei aceito uma boa Enquanto ela sai com as amigas Eu fico em casa à toa Ela agora só anda Parece que ganhou na loteria Tem carro e tem emprego E as contas estão sempre em dia Desse jeito quem vai duvidar Que o amante não é boa parceria Estando bem O plano dessa história não sou eu Enquanto ele banca tudo lá em casa Eu faço ser um extra com a empregada E me dando bem O plano dessa história não sou eu Ele banca os luxos da minha patroa E eu lhe me leve solto numa boa Valeu, parceiro Ela agora só anda Parece que ganhou na loteria Tem carro e tem emprego E as contas estão sempre em dia Desse jeito quem vai duvidar Que o amante não é boa parceria Pensando bem O plano dessa história não sou eu Enquanto ele banca tudo lá em casa Eu faço ser um extra com a empregada Pensando bem O plano dessa história não sou eu Ele banca os luxos da minha patroa E eu lhe me leve solto numa boa Valeu, parceiro É o Regio O plano é ele Sucesso Show Manco e Silva Manco e Silva Você tem o que dizer Mas não sou eu isso aí não Isso aí ele interpretou Esse cara é um artista Eles apenas fez Faz aí essa parada É diferenciado, né? Aí me botou na música sem querer Mas está tudo certo Pois é Quem falou que você é diferenciado Foi aqui o Leandro Aqui no chat da Nova Regio é diferenciado Com seu estilo O jeito de dançar e cantar Obrigado, Leandro Até o jeito de dançar Está vendo? Eu não posso não Quero não Minha mulher não deixa não E assim vai, né? Quero aproveitar também Aproveitando aqui Manda um abraço para o DJ Alberes Manda um abração para o Carlinho Som Para a Claudinha Para o Cláudio E também para o Reginho Simbora, meu DJ Assim como a Maria José Também está em Olinda Acompanhando a gente Curtindo aí Curtiu aí o sucesso aí Abração, DJ Sandro Grande figura, né? DJ Sandro Um abração, meu DJ Tamo juntinho, hein? Também o DJ Quiabo, né? Que... É, o DJ Quiabo Grande figura também Ele sai escorregando no sucesso Ele sai escorregando no sucesso Um abraço ao meu irmão Reinaldo Beijão à minha mãe Beijão às minhas irmãs que eu amo E minhas filhinhas Eduarda, Carol e Regina Tiago Daqui a pouco tem mais uma, tá bom? Show O Supermercado Luz Mais uma vez conosco Me ajudando a levar até vocês A nossa tarde legal Supermercado Luz É diferenciado Nesse final de semana Vai às compras, minha amiga Vai fazer a sua compra semanal 15 anão ou mensal Vá direto para o Luz Tem o melhor atendimento O Luz tem o maior sortimento O Luz tem a maior variedade Em todas as sessões Lá você vai entrar E vai encher o carrinho Quer economizar? Vá para o Supermercado Luz Na Avenida Fagundes Varela 721 Em Jardim Atlântico Olinda Você pode acessar A rede social do Luz E conferir as ofertas Do dia e da semana Tem o Instagram Tem o Facebook Qualidade E preço baixo de verdade E você encontra sempre no Luz Servindo bem a quem mora Em Jardim Atlântico Como também quem mora Em bairros próximos Como Jardim Fragoso Casa Caiada Bairro Novo Quem mora em Rio Doce E qualquer etapa Quem também mora Em Paulista Janga Pau Amarelo Pode economizar no Luz Eu recomendo O Luz que é no intervalo Pequenininho Na nossa tarde Voltando já já Com a galera massa Que está por aqui hoje No Agito Geral De mais uma tarde legal Carlinho Som Vai cantar após o intervalo Tem mais Reginho E tem mais Após o intervalo Os irmãos Cláudia Mel E DJ Lourenço Aqui Na melhor tarde da TV Tarde legal Legal Marco e Silvio Até já Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira Qualidade O resto É conversa fiada Agua sanitária É igual Agua sanitária Tem que ser molhido Vinagre molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da boa comida É um bom vinagre O melhor vinagre É molhido Sonhos cabem no papel Mas podem se tornar realidade Eles crescem Com apoio e investimento No presente Educação para todos É o que inspira A LVV A buscar um futuro melhor Para milhares de crianças E adolescentes Acredite nesses sonhos Apoie suas realizações Quando a LVV ligar Diga sim Próxima quinta Tem clássico italiano Valendo uma vaga Na semifinal Da UF Europa League E no primeiro jogo Da decisão Quem vai sair com a vantagem? Mil ou Roma? Com narração De Marco de Vargas E comentários De Arnaldo Ribeiro Ao vivo Próxima quinta 13h45 da tarde O melhor É agora TV Nova Parte legal de volta Aqui na telinha da nova Hoje muito top Obrigadão a todo mundo Que está aqui conosco Mais uma vez Na rede social Compartilhando Participando Interagindo Frederico Alô Frederico Frederico Henrique Também o Luca Mandou aqui parabéns Para a gente Hoje está muito top Está bom demais Tem o Reginho Tem a Cláudia Mel Ela tem esse estilo aí Tem esse estilo aí A Cláudia Mel Está por aqui Com o DJ Lourenço E tem ele Todo mundo aguardando Querendo ouvir O Carlinho Som 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 Carlinho Som É ele Parade Legal Marcos Parceiro Quero um conselho teu Levei o flagra Da minha gatinha A cara Vou te explicar Como aconteceu E saiba A gente possa resolver Com calma Escuta Estava iludido Pensei que fosse amor Mas veio o que eu sentia Foi desejo Acabou Acho que está difícil Minha situação Mas não vou desistir Eu vou buscar O meu perdão Eu sei Que o nosso amor não pode acabar Errei Mas sei que também posso consertar A nossa estrela ainda vai brilhar, brilhar, brilhar Eu sei Que o nosso amor não pode acabar Errei Mas sei que também posso consertar A nossa estrela ainda vai brilhar, brilhar, brilhar Nossa paixão Eternizará Marcos Silva Marcos Silva E sua tarde legal É o Carlinhosson Ou mais Parceiro Quero um conselho teu Levei um flagra da minha gatinha A cara Vou te explicar Como aconteceu E saiba A gente possa resolver Com calma Escuta Estava iludido Pensei que fosse amor Mas veio o que eu sentia Foi desejo Acabou Acho que está difícil Minha situação Mas não vou desistir Eu vou buscar O meu perdão Eu sei Que o nosso amor não pode acabar Errei Mas sei que também posso consertar A nossa estrela ainda vai brilhar, brilhar, brilhar Eu sei Que o nosso amor não pode acabar Errei Mas sei que também posso consertar A nossa estrela ainda vai brilhar, brilhar, brilhar Nossa paixão Eternizará Parceiro Ele é parceiro É o DJ que virou estrela Eu sei Que o nosso amor não pode acabar Errei Mas sei que também posso consertar A nossa estrela ainda vai brilhar, brilhar, brilhar Eu sei Que o nosso amor não pode acabar Errei Mas sei que também posso consertar A nossa estrela ainda vai brilhar, brilhar, brilhar Nossa paixão Sucesso Eternizará É o DJ que virou estrela É o Carlinho Som De volta aqui da Tarde Legal Fazia tempo que ele não aparecia por aqui Verdade Estava se recuperando Teve uma fase Foi Foi Teve uma fase da saúde aí Meio debilitado Foi Ficaram sequelas ainda Que todo mundo reclama Durante seis meses Um ano Dois às vezes Três anos Às vezes Isso, isso Ainda incomoda Não, assim Agora mais não Agora mais não Não, não Graças a Deus Ficou 100% Então está 100% Recuperado Recuperado Trabalhando muito Trabalhando muito Da chico gunha Tem o que mais? Não, mas Porque de vez em quando você pega uma gripezinha É a única, velho Graças a Deus O cara vai para a cama Para se levantar É problema É, tem que ter ajuda É fácil não Não, não É bronca É bronca O Carlinho Som Ele foi DJ Quanto tempo? Mais ou menos No total 23 23 anos Como DJ Não Como DJ não Assim Assim começou Como DJ O DJ foi até 2005 Quando você era DJ Quando começou como DJ Já pensava em gravar? Metida cantou Já pensava em gravar? Quando começou? Foi tudo uma etapa Eu fazia participação Aí depois cantei Tecnobrega Comecei com Tecnobrega KK Carlinho Som Os Tecnobrega KKK Carlinho Som Sou eu Quem acita a mão de dança Sou eu Eu e DJ DJ Serginho Era música para Gago É? KKK É porque a música Tinha essa Na época Tinha essa onda Fiz os Tecnobregazinhos Depois eu parti para a música romântica Aí pronto Vimos embora lá para cá Até o Brega tem suas fases Tem fases Suas paradas e tal Aí comecei O Brega daquela época Eu perguntei Era melhor do que hoje Aquela época Tinha mais magia Assim É porque tudo é uma etapa A etapa daquela época Não é igual A de 2020 A cabeça era diferente do povo A maneira como curtia Hoje a coisa é mais ampla O Brega Antigamente não era tão aberto Como hoje Hoje todo mundo é bregueiro Hoje é chique Tem que ser brega Exatamente Na época era briga Eu lembro das figuras Que detestavam o Brega Diziam Diziam Que detestavam o Brega Que Reginaldo Rossi não prestava Isso é música Uma porcaria dessa Música é Aí citava os nomes Que a pessoa gostava Só música Mais ligadas A outro movimento musical O Brega não prestava Para esse pessoal Aí depois agora Não Eu tenho ninguém Eu tenho todo mundo Reginaldo Rossi Eu conheço tudo Eu conheço tudo Todo mundo agora é brega Todo mundo é brega Todo mundo é brega Bom demais Tem recado para avisar? Sim Hoje eu estava fazendo Uma participação No Caldinho da Mari Que é lá em Rio Doce Primeira etapa A inauguração que é hoje Um abraço aí A Renata E também Ao nosso amigo Marcelo Leguinho Depois vou lá Para o bar Viracopos Amanhã estou No Espetinho Belém Campo Grande No domingo Estarei lá em Clube Cabo de Saudades Aniversário E próxima semana É Igarassu E aí vai O pessoal vai acompanhando No Instagram É só você acompanhar aí Isso isso Ele vai de bar em bar Não é hoje É hoje Tem a música do Maurício Rei Andando por aí De bar em bar Mas Marco Hoje em dia Tem muito botecozinho Que Pô Muito bacana Espaço é amplo Muita gente legal Porque o brega Como a gente falou O brega Deu uma mudada E vai todo mundo Isso é importante Vamos cantar mais um então Simbora Ele prefere estar Só Amor Amor Tarde legal Legal Com o arco e silva Quando eu queria te amar Você me disse não Mas agora arrependida Que é meu coração Como posso me entregar A quem tanto negou A minha fiel palavra Amor Por ti Se ontem eu chorei Sei que Hoje eu não choro mais Você Só somou de mim O amor Deixar ao fim Ele está só Se dar o meu nome Me chamar de amor Você foi apenas Como um lenda que passou Deixando o afogado Em bar da solidão É o Carlinho Ou mais Quando eu queria te amar Você me disse não Mas agora arrependida Que é meu coração Como posso me entregar A quem tanto negou A minha fiel palavra Jura de amor Por ti Se ontem eu chorei Sei que Hoje eu não choro mais Você Só somou de mim O amor Deixar ao fim Prefiro estar só Te dar o meu nome Me chamar de amor Você foi apenas Como um lenda que passou Deixando o afogado Em bar da solidão Prefiro estar só Te dar o meu nome Me chamar de amor Você foi apenas Como um lenda que passou Deixando o afogado Em bar da solidão Prefiro estar só Prefiro estar só Te dar o meu nome Me chamar de amor Se foi apenas Como um lenda que passou Deixando o afogado Em bar da solidão Sucesso Manco e Silva Manco e Silva É o Carlinho Ele cantando E a Claudinha No back No back vocal Aqui fazia todas as músicas Porque Pega o microfone Pega o microfone É desenrolado Menino foi 10 anos 10 anos 10 anos A gente tinha um DJ Chamado DJ Xuxa DJ Xuxa Que a gente fazia o back De vez em quando Ele fazia O back E ficava ele fazendo Como precisava agora Com o Claudinho DJ Xuxa era ele Ah era ele DJ Xuxa São histórias A gente tem muita história Até em circo Me escondei na caixa Do mágico grávida Tiroteio Tiroteio Num circo Me escondei na caixa Do mágico grávida Se o Fiat falasse O Fiat que ele tinha De quatro portas Falasse É muita história Lembra? Não Até a água A gente entrou Dentro do carro A gente já ficou alagado O carro tinha goteira Não menino Pegou um enchente Dos canavial Na volta dos círculos Lembra? Foi verdade Muita história Muita história A gente tem Pois é 10 anos aí De parceria De batalha Mas Xande também Xande estava Numa das histórias Xande teve várias histórias Teve a do Santa Cruz Que a gente não sabe Que trouxe a gente pra casa Aquele que disse A parte que você estava Fazendo a parada Tá vendo? Recortaram aí Mostraram aí Mostra aí diretor A parte que estava Fazendo o beck Essa que mostrou A golinha aí Ele botou Essa aí O trecho aí Rolando 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 A música rolando Tá Tá Aí ó Solida No tempo certo É lógico Chegou muitos anos Esse treinamento Pois é No programa também Eles estiveram aqui Mais de uma vez O Carlinho E a nossa Cláudia Mel Vamos recordar Hoje no túnel do tempo Simbora Roda aí diretor Som Som É sucesso É drama Marcos Silva Marcos Silva Jura que me quer Quando bem quer me ver Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Eu sempre me fiz de bobo Pra você não saber Que eu saco tudo Eu manjo tudo Eu sei tudo de você Entendo Que tenho mil defeitos Mas não acho direito Você me enganar Você me enganar É hora Vamos abrir o jogo Viver assim é pouco Não dá mais pra aguentar Você finge me amar Na hora é só prazer Jura que me quer Quando bem quer me ver Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Que olhe nos meus olhos Me chame de amor Que beije minha boca Prove meu sabor Que acorde nos braços Só assim posso entender O que é o amor É o Carlinho E a Cláudia Tô fazendo drama Eu sempre me fiz de bobo Pra você não saber Eu saco tudo Eu manjo tudo Eu sei tudo de você Entendo Que tenho mil defeitos Mas não acho direito Você me enganar É hora Vamos abrir o jogo Viver assim é pouco Não dá mais pra aguentar Você finge me amar Na hora é só prazer Jura que me quer Quando bem quer me ver Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Que olhe nos meus olhos Me chame de amor Que beije minha boca Prove meu sabor Que acorde nos braços Só assim posso entender Você finge me amar Na hora é só prazer Jura que me quer Quando bem quer me ver Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Que olhe nos meus olhos Me chame de amor Que beije minha boca Prove meu sabor Que acorde nos braços É a Cláudia 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 No turno do tempo aí A Cláudia que tá aqui Vendo o turno aí Dizendo Ah, nesse tempo não tinha problema Nesse tempo Não era assim Não era sato Ah, eu não tinha problema Não era ótimo Era eu e meu filho Que era bebezinho na época Ficava lá atrás Nos bastidores Que eu não deixava De vir programa Jogava meu filho aí Com quem estivesse na plateia Ele ficava É verdade E o Carlinho também É bom demais É porque boa Não tinha problema Não tinha estresse Não tinha nada Acho que nem por amor Eu sofria aí Também não, né? Mas tudo foi aprendizado Eu tô aprendendo Hoje eu sou uma mulher Totalmente diferente Totalmente louca Mas sou totalmente diferente É verdade Hoje ela é A mulher que deu a resposta A Rita é? A resposta da Rita A resposta de Rita Se não matou Não fez nada Não fez nada, né? Então Carlinho Show de bola Olhando ali, Carlinho Por favor Anuncie mais uma Com a nossa Cláudia Mel Anuncie aí, vai Show de bola, galera Agora mais uma Com a nossa querida Cláudia Mel E o nosso amigo DJ Lourenço DJ Lourenço Ou mais Tarde, legal Chegou a vez Com o Arco e Silva Da Rita falar Cláudia Mel É você que não presta Acabou Com a minha emoção Posso ter vários defeitos Porém Nunca teve traição Só eu sei o que eu sofri Dentro daquela casa Não podia falar nada Que jogava na minha cara Cansei de ficar calada Se cale Você não vale nada Foi pouco Se não morreu Não fiz nada Já quis me bater por cerveja Eu que digo Se cale Cale a boca e me a boca Cale a boca e me esqueça É você que não presta É você que não presta Acabou com a minha emoção Se cale a boca e me a boca Não vale nada Já quis me bater por cerveja Eu que digo Eu que digo Cale a boca e me esqueça Me esqueça É a resposta da Rita Vai viver Cláudia Mel Ela é doce Sucesso Obrigado Cláudia Manco e Silva Valeu Cláudio também Diz de Lourenço Um aguinho agora Para todo mundo aqui Claro que tem que ser Santa Clara Tem que ser a melhor Água mineral Natural Santa Clara Na hora de matar cedo Mate a cedo Com a água mineral Santa Clara Os garrafões de 20 litros Ao seu inteiro dispor E também a linha pé Dos copinhos com 300 ml E 200 ml Bom demais Sempre matar cedo Com a melhor água mineral Matar cedo Com a água mineral Santa Clara Santa Clara é Água mineral Ecologicamente pura Anunciando intervalo Pequenininho Da nossa tarde De volta já já Com o Timarço Que está por aqui Mostra aí diretor A Cláudia Mel O DJ Lourenço E após o intervalo Tem mais Regio E o Carlinho Son Na melhor Tarde da TV Até já Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira Qualidade O resto é conversa fiada Com a cena Você tem mais segurança E menos burocracia 100% de cobertura FIP Proteção em todo O território nacional Monitoramento exclusivo Cobertura de roubo Furto PT Incêndio Colisão E muito mais Estamos no mercado Há 12 anos E já são mais de 1 milhão de reais Em ressarcimentos No primeiro semestre De 2023 Direcione a câmera Do seu celular Para o QR Code E faça sua proteção Agora Sena Associação de proteção Veicular Para temperar A carne A salada Ou a sopa Tem que ser Molido Vinagre Molido É o tempero Brasileiro É o mais saboroso Tem que ser Molido Vinagre Molido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da sua comida É um bom Vinagre O melhor Vinagre É bonito Está chegando o momento De fazer grandes negócios E você Confeccionista Tem a oportunidade De vender ainda mais Todas as quintas-feiras O Parque das Feiras Recebe excursões De todo o Brasil Não perca a oportunidade De ficar no centro Das negociações Entre em contato Pelo nosso WhatsApp E garanta já o seu lugar No primeiro centro Atacadijo do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras Há 22 anos Em Toritama No coração do jeans Se você quer um jornalismo Independente Um jornalismo que fala a verdade Doa quem doer Você tem isso todos os dias De segunda a sexta-feira Às 5 da tarde Comigo No Agora da Nova As principais matérias do dia No Recife Na região metropolitana E também no estado de Pernambuco Discussões Bate-papo Sua opinião no programa E sim A gente fala a verdade Doa quem doer Segunda a sexta-feira 5 da tarde Eu, Eduardo Moura Com você No Agora na Nova TV Nova E já estamos de volta Aqui na telinha da Nova E a tarde legal Sempre aqui A vitrine Do artista pernambucano Como ele O Reginho O Reginho Canta mais uma Solte o som DJ É a armadilha da morena Era pra ser apenas uma Curtição Mas a sentada da morena Jogou o vaqueiro no chão Virou meu probleminho Que era pra ser um esquema O vaqueiro caiu Na armadilha da morena Era pra ser apenas Uma curtição Mas a sentada Jogou o vaqueiro no chão Virou meu probleminho Que era pra ser um esquema O vaqueiro caiu Na armadilha da morena Ela jogou seu charme Judiou Sentou e galopou Ela subiu Desceu e maltratou O vaqueiro gostou Ela jogou seu charme Judiou Sentou e galopou Ela subiu Desceu e maltratou O vaqueiro gostou Galopa, galopa No colo do vaqueiro Vai descendo gostoso Fazendo um desmanteio Galopa, galopa Que o vaqueiro gosta Armou sua armadilha Jogou o vaqueiro na lona Galopa, galopa No colo do vaqueiro Vai descendo gostoso Fazendo um desmanteio Galopa, galopa Que o vaqueiro gosta Jogou sua armadilha Jogou o vaqueiro na lona Chama a morena É show! É Marcos Silva! É agito geral Galopa, galopa Na espora, menino Vai! É o som da vaquejada Do Reginho É verdade É o Reginho Era pra ser apenas uma condição Mas a sentada da morena Jogou o vaqueiro no chão Virou meu probleminho Que era pra ser um esquema O vaqueiro caiu na armadilha da morena Era pra ser apenas uma condição Mas a sentada jogou o vaqueiro no chão Virou meu probleminho Que era pra ser um esquema O vaqueiro caiu na armadilha da morena Ela jogou seu charme Judiou, sentou e galopou Ela subiu, desceu e maltratou O vaqueiro gostou, ela jogou seu chato E judiou, sentou e galopou Ela subiu, desceu e maltratou O vaqueiro gostou Galopa, galopa no colo do vaqueiro Vai descendo gostoso, fazendo um desmanteiro Galopa, galopa que o vaqueiro gosta Arrou sua amadilha, jogou o vaqueiro na lona Galopa, galopa no colo do vaqueiro Vai descendo gostoso, fazendo um desmanteiro Galopa, galopa que o vaqueiro gosta Jogou sua amadilha, jogou o vaqueiro na lona Chama Morena! Sucesso! Valeu, valeu, obrigado! Abração, abração Valdamoto, abração Abrelima, abração Planalto Meu amigo Delmiro assistindo nesse momento Um abração pra todos vocês Tamo juntinho, Marquinho Obrigado Abrelima tem o melhor supermercado dessa região Abrelima tem o Extra Atacarejo O Extra Atacarejo de Abrelima é tudo de bom O Extra Atacarejo de Abrelima promove mais um Fim de Semana Maluco Sexta, sábado, domingo, preços lá embaixo Você vai encher sua cestinha de boa e vai encher o seu carrinho em mais um Fim de Semana Maluco do Extra Atacarejo de Abrelima Tudo na promoção preços extraordinários é o mais um Esmaga Preço nesse final de semana do Extra Atacarejo de Abrelima Quer economizar? Vai lá na Rua Padre Machado, número 13 do Centro de Abrelima Extra Atacarejo de Abrelima, lugar de comprar barato é aqui, eu recomendo Anunciando que a Tarde Legal chegou ao final A quem acompanhou pela rede social, obrigado Pedido aqui para ouvir a música, quem ama, perdoa do Carlinho Pode ser ao vivo? Vem para cá Pega o microfone branco aí, por favor, minha amiga Claudinha O branco, o outro ali, esse aí Beleza Encerrar com eles então, ao vivasso aí Solte o som DJ, valeu gente Quieto Tarde, legal, legal Show de palco, se bora Vai, valeu E agora? É um tostão A medição, produção Ao vivo Eu não quis se magoar Então vou me fazer chorar Solte um pouquinho agora, agora, vai Sei que você está pensando Em me deixar Eu não fiz por querer Me perdoa, por favor Não sei viver se deu amor Sem o teu carinho eu vou viver Na escuridão Viver de ilusão Não dá Não dá Não dá Não dá Você é divado Simbora Simbora Periu Periu E os meus sentimentos Você Você Amor Você me fez chorar Simbora Essa pessoa é você Tarde legal com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade Um mosquitinho tão pequeno